Tô só respeitando aí, vai se tornando na neveira Tô só respeitando aí 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 Tô Tô só respeitando aí Tô 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 só respeitando aí Tô só respeitando aí Tô só respeitando aí Tô Tô só respeitando aí Tô só respeitando aí Tô só respeitando aí Tô Tô só respeitando aí Tô Tô só respeitando aí 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 Tô Tô só respeitando aí Tô Tô só respeitando aí 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 Tô 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 e aí